Mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. Isso é um indicativo de uma mudança de mentalidade no país, na medida em que as pessoas percebem que ser negro no Brasil não necessariamente significa ser o negativo ou ser o inferior. Projeto que reserva 20% das vagas para negros em concursos públicos federais é encaminhado ao Congresso. Sem ações afirmativas, nós não tornaremos realidade a igualdade de oportunidades. E você vai ver ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais agilidade e inclusão financeira. Pagamentos de contas e transferências poderão ser feitas pelo celular, sem a necessidade do cliente ser correntista. Artesãs apoiadas pelo programa Talentos do Brasil expõem trabalhos em Brasília. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais da metade da população brasileira se autodeclara preta ou parda. O IBGE lançou hoje, durante a 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, um estudo inédito que mostra a distribuição, inclusive nos municípios brasileiros, das populações preta e parda em todo o país. O mapa traz informações do Censo Demográfico 2010 sobre a população que se declarou preta ou parda no meio rural e urbano. O estudo revelou um país com 50,7% de pessoas que se declararam pretas ou pardas, sendo mais de 43% pardas e 7,6% pretas. A maior concentração de pessoas que se declararam pretas ou pardas está nas regiões Norte e Nordeste. A região Nordeste apresentou a maior concentração de pessoas que se declararam pretas, 9,5%, seguida pela Sudeste. A região brasileira, com os menores percentuais, foi a região Sul, com 4,1%. Por estado, a Bahia, com 17,1%, possui o maior percentual de pessoas pretas, seguida do Rio de Janeiro, com 12,2%. Quanto à distribuição espacial da população, que se declarou de cor parda, o maior percentual foi revelado na região Norte. O estado do Pará se destacou com quase 70%. Esse mapa traz um ineditismo no sentido de ser um mapa muito mais detalhado, que abrange todo o território nacional, mas ele entra também dentro dos municípios, pode mostrar e pode ver a distribuição intramunicipal. O estudo produzido com esses dados deve ajudar a interpretar melhor as necessidades do negro no Brasil e a pensar políticas públicas mais precisas. Nós temos no Brasil um arsenal considerável de informações sobre desigualdades raciais. Esse mapa nos ajuda a localizar mais exatamente para onde essas políticas de igualdade racial devem ser dirigidas. E também do ponto de vista de ações afirmativas, onde você necessita ter um recorte muito definido de qual é o público que tem que ser atingido para que ela produza o efeito desejado. De acordo com o IBGE, desde 1991, houve uma evolução da autodeclaração de pretos e pardos no país, passando de cerca de 30% para 50% o número de pessoas que se declaram pretas ou pardas. Sempre me declarei preta. A partir do momento que a população se define, se afirma a sua cor, a sua raça, e assim, vai abrangendo em número o número de políticas públicas voltadas para essa população. Isso é um indicativo de uma mudança de mentalidade no país, na medida em que as pessoas percebem que ser negro no Brasil não necessariamente significa ser o negativo ou ser o inferior. E foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei que destina 20% das vagas em concursos públicos federais para negros. A mensagem foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff durante a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na cerimônia de abertura, a presidenta Dilma Rousseff assinou a mensagem em regime de urgência ao Congresso Nacional da proposta de projeto de lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros. O projeto de lei é destinado a concursos públicos com vagas para órgãos do governo federal. Para a presidenta Dilma Rousseff, ações como essa são importantes para garantir a igualdade de direitos. Sem ações afirmativas, nós não tornaremos realidade a igualdade de oportunidades. Nós já vencemos várias batalhas, mas uma democracia racial plena ainda vai exigir isso que a ministra chamou de venham preparados, que é uma imensa obstinação e grande vontade política. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luisa Bairros, lembrou que a lei que reserva vagas para estudantes negros em universidades é outro exemplo de política afirmativa que deu certo no país. Vivemos uma conjuntura em que as ações afirmativas se constituem como o marco mais visível da promoção da igualdade étnica e racial. A aprovação e sanção pela presidenta Dilma da lei de cotas em 2012 e sua imediata aplicação no ingresso de estudantes negros e indígenas nas universidades e institutos técnicos federais, já no ano de 2013, isso contraria a percepção distorcida de que as leis, de uma maneira geral, são feitas para não funcionar no Brasil. E hoje, no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o projeto de lei que reserva 20% das vagas do Serviço Público Federal para os negros. A presidenta disse que não se pode ignorar que a cor da pele foi, e infelizmente ainda é, motivo de exclusão e de discriminação contra milhões de brasileiros. Disse ainda que é preciso superar as consequências do longo período de escravidão. E os programas do governo federal voltados para ações de igualdade racial vão poder ser acompanhados e monitorados pela internet. O repórter Ricardo Carandina está na Conferência da Igualdade Racial e de lá traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essas duas ferramentas que vão permitir o acompanhamento desses programas foram lançadas aqui na terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial e com elas vai ser possível acompanhar o programa Brasil Quilombola, que promove ações como, por exemplo, regularização fundiária em comunidades remanescentes de quilombos e também o programa Juventude Viva, com ações de enfrentamento à violência cometida contra jovens negros. Ao vivo com a gente no NBR Notícias para falar sobre essas ferramentas e também sobre a conferência, o secretário executivo da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Giovanni Harvey. Secretário, de que forma funciona essa ferramenta ou essas ferramentas para acompanhamento desses programas? Boa noite. Boa noite. Essas ferramentas têm como objetivo integrar a base de dados dos vários órgãos governamentais responsáveis pela gestão das políticas públicas. As políticas públicas universais têm algumas delas recorte étnico-racial. Exemplo, o Inca tem uma política pública voltada para a titulação de territórios e um pedaço dessa política de respeito aos territórios quilombolas. Então, esses dados são remetidos para a CEPIR, que os entrega a outros dados gerados por outros órgãos da administração pública federal, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, e a partir daí nos permite ter uma visão panorâmica de como a política de igualdade racial está chegando nos vários estados e municípios do país. De que forma essa ferramenta ajuda na implementação dessas políticas, secretário? Essa ferramenta nos permite, a partir de uma visão panorâmica, definir, tomar decisões a respeito dos investimentos públicos e, mais do que isso, avaliar os resultados dessa política, permitindo que nós possamos direcionar investimentos, conciliar políticas, comparar resultados, enfim, dar um salto de qualidade na gestão das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Sobre a conferência, quais são os temas que estão sendo discutidos nessa terceira edição? O tema desta conferência é democracia e desenvolvimento sem racismo com o Brasil afirmativo. Essa conferência se propõe a trazer para o centro de debate do projeto de desenvolvimento do Brasil como nação o tema da igualdade racial. Até então, esse tema era tratado de forma periférica. Então, essa conferência coloca esse tema nessa dimensão e a presença da presidência Dilma ontem, anunciando o projeto de lei da política de cotas, a criação do próprio Sinapi, demonstra que essa política galgou uma nova dimensão na agenda política nacional. Essa questão, a questão do combate à discriminação racial, do combate à diferença racial, ela está evoluindo no Brasil, secretário? Sim, nos últimos 10 anos o Brasil mudou muito. Há 10 anos atrás nós discutimos políticas voltadas para uma minoria da população. Hoje a população negra se constitui como maioria da população brasileira. Então, o local no qual esse tema está colocado na agenda brasileira, hoje é completamente diferente do local no qual estava colocado há 10 anos atrás quando se discutia a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. Hoje nós discutimos a melhoria da qualidade da gestão dessas políticas públicas. Certo, obrigado. Então, Giovanni Harvey, secretário-executivo da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e outras informações sobre a conferência e também sobre essas ferramentas de acompanhamento estão no site da CEPIR, www.cepir.gov.br. Renata. Mais de 3 milhões de domicílios brasileiros estão em assentamentos irregulares, como favelas e invasões, que abrigam quase 11 milhões de pessoas. Os números são do IBGE. De acordo com o IBGE, em 2010, menos de 2% dos que moravam em assentamentos irregulares tinham concluído o ensino superior, contra 14% dos moradores das demais áreas da cidade. Além disso, 27% dos trabalhadores que vivem nos aglomerados não tinham carteira assinada. Nas outras regiões, os informais somam 20%. O Censo 2010 revela ainda que 3 em cada 10 moradores das favelas tinham renda de até meio salário mínimo, situação encontrada em uma de cada 10 pessoas que vivem fora dos assentamentos. Ao todo, são 3 milhões e 200 mil domicílios particulares permanentes em 6.329 assentamentos irregulares e identificados pelo IBGE. De janeiro a setembro deste ano, o número de áreas certificadas pelo INCRA como imóveis rurais aumentou 94% em relação a todo o ano passado. Foram mais de 18.500 imóveis rurais certificados. O equivalente em área é de 24 milhões de hectares. Um dos fatores que explica esse aumento das certificações é o uso de satélites para delimitar as áreas. Segundo o INCRA, essa agilidade no processo deve aumentar ainda mais a partir do dia 23 de novembro, quando entra em funcionamento o sistema de gestão fundiária, que vai permitir a coleta de dados pelos satélites. Outra facilidade será a certificação, que também vai ser emitida online pelo sistema. Quem quiser já pode participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos, porque as inscrições já estão abertas. O evento será em Brasília no próximo mês. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. O fórum, que acontece de 10 a 13 de dezembro aqui em Brasília, vai debater os avanços e desafios na área de direitos humanos em todo o mundo. Sobre o assunto, eu converso agora com Patrícia Barcelos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, Patrícia. Quem pode participar desse fórum? Boa noite. Todas as pessoas interessadas em debater o tema de direitos humanos e também as organizações, instituições, organismos internacionais, governos, que estão interessados em entrar nesse debate. Hoje nós temos um comitê organizador do fórum, com mais de 650 instituições que já se colocaram como participantes do nosso fórum. Como as pessoas podem fazer essa inscrição? Bom, basta acessar o nosso site, que é o www.fmdh.sdh.gov.br e você poderá se inscrever como participante do fórum, pedir adesão ao comitê organizador do fórum e também nós temos outras formas de participação, como, por exemplo, voluntários. As pessoas podem se inscrever para trabalhar e ter essa experiência de voluntariado no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Agora, falando um pouquinho do evento, quais são os temas que vão ser discutidos? O fórum tem dois grandes blocos de atividades. O primeiro bloco são temas gerais, são três eixos. O primeiro vai trabalhar a questão dos direitos humanos como luta dos povos. O segundo vai trabalhar sobre os grupos de maior vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, migrantes, etc. E o terceiro bloco vai trabalhar toda a questão da política pública em direitos humanos, que é a transversalidade dos direitos humanos. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que as inscrições no evento são gratuitas. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Graziella, pelas informações. O Brasil se prepara para mais uma edição da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Este ano, o encontro será em Varsóvia, na Polônia, entre 11 e 22 de novembro. A conferência vai reunir representantes de diversos países para discutir as mudanças climáticas no planeta. A intenção é produzir até 2015 um acordo para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, que é o principal responsável pelo aquecimento global. Entre as propostas que o Brasil vai apresentar na Convenção, estão a criação de uma maneira de calcular a responsabilidade de cada país sobre o aumento da temperatura global e também o uso de biocombustíveis. Fazer pagamentos pelo telefone celular e usar um cartão previamente carregado para quitar as despesas do mês. Tudo isso sem ser correntista. Uma medida regulamentada esta semana abre caminho para os bancos oferecerem esse tipo de produto. A ideia é promover a inclusão financeira. Em todo o país, já é comum pessoas usarem terminais eletrônicos para fazer todo e qualquer tipo de transação financeira. Mas tem muita gente que não se importa em esperar um pouco mais para resolver questões bancárias diretamente com o gerente. Eu gosto mais de vir pessoalmente, resolver meus problemas pessoalmente. Pode tratar dinheiro com o banco, mas é só pessoal. Gosto de ver cara a cara. Cara a cara. É mais fácil a pessoa dizer sim ou não. E o telefone a pessoa diz não mais com frequência. Já Maria tem um perfil mais virtual para realizar as transações financeiras. Há cerca de um ano, ela conheceu um aplicativo via celular para fazer transferências de valores e também pagar contas. A câmera do smartphone tem até leitor de código de barras. Com tanta facilidade e segurança, Maria vai a uma agência bancária somente em casos de extrema necessidade. É muito mais tranquilo. Você não precisa pegar o carro para ir em lugar nenhum, nem chamar alguém para ir com você. Às vezes, quando está tarde da noite, é o último dia para pagar. Principalmente aluguel, assim, do ateliê, que é coletivo, que não pode faltar, né? Cada um tem que dar a sua parte. Então, se você lembrou de última hora, você não tem que se preocupar com o horário. É só pegar o celular e fazer. Nesta semana, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil regulamentaram as atividades virtuais financeiras, que permitem ao cidadão, por exemplo, pagar contas e fazer outras transações, sem a necessidade de intermediação de uma instituição, como um banco. O objetivo é promover a inclusão financeira, reduzir custos e melhorar serviços. A ideia é oferecer contas correntes virtuais pré-pagas, vinculadas ao número de um telefone celular do cliente. Neste tipo de serviço, o correntista colocaria uma quantidade prévia de dinheiro no cartão para pagar contas, sacar valores e até mesmo transferir recursos. As empresas que quiserem oferecer os serviços terão seis meses para se adaptar e vão contar com o total suporte do Banco Central. O Banco do Brasil já oferece esse tipo de serviço. Para participar, basta ter um CPF e um celular de qualquer operadora. No primeiro momento, nós estamos querendo prover um serviço para os nossos clientes para que, em vez de eles sacarem dinheiro nos nossos terminais ATMs para entregar para pessoas não bancarizadas, eles possam emitir um produto que é chamado BB Conta de Pagamentos, que já está atrelado à nova legislação recentemente anunciada pelo Banco Central, que permite que se tenha um instrumento muito mais ágil, muito mais eficiente de inclusão financeira dessas pessoas não bancarizadas. Então, nós vamos promover para que os nossos próprios clientes, em vez de entregar papel moeda para essas pessoas, eles possam, essas pessoas que se relacionam com piscineiros, diaristas, prestadores de serviços em geral, eles possam entregar um produto que seja um produto de inclusão financeira, inclusão e educação financeira. Esse é o nosso grande objetivo. Para saber sobre as novas medidas, você pode acessar o site do Banco Central. As centrais que recebem os produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que compra de agricultores familiares e leva esses alimentos a quem mais precisa, vão ser modernizadas. Mais de 81 milhões de reais vão ser investidos na compra de veículos, balanças eletrônicas, freezers e computadores, além da melhoria da infraestrutura das centrais. 43 mil agricultores de 12 estados do Norte e do Nordeste vão ser beneficiados com as medidas. As inscrições para o projeto Rondon do ano que vem já estão abertas. A iniciativa, que conta com a participação de estudantes universitários, busca levar cidadania e desenvolvimento para comunidades carentes. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O projeto Rondon foi relançado em 2005, envolve nove ministérios, sobre a coordenação do Ministério da Defesa. As instituições de ensino superior podem enviar as propostas para o projeto até o próximo dia 19 de novembro. Para conversar um pouco com a gente sobre os diferentes aspectos do projeto Rondon, ao meu lado direito está a Fabiana Nunes. Ela representa uma universidade particular aqui de Brasília que está fazendo parte do projeto Rondon desde 2005. E ao meu lado esquerdo está o Coronel José Victório, que é o coordenador regional do projeto Rondon. Coronel, as universidades, os institutos de ensino superior podem enviar propostas para o projeto Rondon em áreas específicas até o dia 19 de novembro. Quais são essas áreas? Boa noite, Paulo. Boa noite, senhores telespectadores. As operações de julho, ano que vem, vão acontecer em Recife, na área de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e no norte de Minas. As universidades podem mandar as suas propostas para essas duas operações. E dentro de cada operação nós temos dois conjuntos de ações. Um deles envolve cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. E o outro conjunto nós temos comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho. Então as universidades podem escolher o seu conjunto de ação e mandar proposta. Fabiana, vocês vão enviar propostas para esse projeto Rondon que vai se desenvolver em julho do ano que vem? Sim, nós temos um colegiado de professores da universidade que está trabalhando na redação das propostas, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B e, simultaneamente, na redação do edital interno da universidade para iniciar o processo de capacitação dos nossos estudantes. Agora, Coronel, qual é o balanço que pode ser feito do projeto Rondon, já que ele foi relançado em 2005 e agora nós estamos em 2013, na sua oitava edição? Bem, eu diria que nesses oito anos de projeto Rondon, nessa nova edição, nós temos tido uma procura muito grande de universidades, eu acredito que umas 500 já devem ter participado. E também um número muito grande de alunos querendo participar. E a gente acaba só deixando com que o aluno vá participar das operações uma única vez para dar chance para outros estudantes, né? Então a procura é muito grande, eles gostam do Rondon, até porque o Rondon mexe muito com a mente desses estudantes. Fabiana, a conscientização dos alunos em termos de cidadania, já que a sua universidade faz oito anos que faz parte do projeto, aumentou participando do projeto? Olha, o estudante que volta de uma operação do projeto Rondon, seja a operação acadêmica ou seja a operação de cobertura jornalística, que também é uma experiência da nossa universidade, ele volta muito sensibilizado com a realidade do nosso país. E isso é um diferencial na formação do estudante. Ele, uma vez que se torne um político, que colhe grau e vai exercer a sua profissão, ele tem um olhar diferente sobre a realidade do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, Fabiana. Muito obrigado, Coronel. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada também aos entrevistados. Boa noite. Bolsas, artigos de decoração, toalhas, acessórios de moda, tudo feito pelas mãos de artesãos e artesãs de várias partes do Brasil. Os artigos podem ser encontrados em um estande no 6º Salão Internacional do Artesanato, que acontece em Brasília. Do Rio Grande do Sul, veio uma coleção de moda inspirada em pragas da lavoura, como cupins e lagartas. Os chales e casacos são produzidos por uma associação de 15 famílias que utiliza a lã das ovelhas de Uruguaiana e São Borja. O produtor precisa, toda a entrada de verão, tosar a ovelha. E por causa do calor do verão, né, óbvio. Então, a gente compra essa lã e faz o beneficiamento dela e transforma em arte, né. Em Coxim, no Mato Grosso do Sul, uma cooperativa de pescadoras artesanais produz bijuterias com couro de peixe. São filha de pescador, esposa de pescador e pescadoras também, né. Geralmente, elas não são preparadas para os postos de trabalho e não tinha serviço, não tinha emprego, nada. E foi a ideia de estar criando um projeto para gerar renda, gerar emprego e dar uma qualidade de vida melhor para as mulheres de pescadores. O estande do programa Talentos do Brasil, no Salão Internacional do Artesanato em Brasília, tem ainda trabalhos de artesãs do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia e do Maranhão, onde um grupo de mulheres faz artesanato com palha de buriti, uma palmeira da região. A fibra, depois de tirada, a gente vai cozinhar ela, aí vai, lava ela e bota para secar. Depois de seca, aí a gente, se a gente quer fazer natural, a gente vai rasgar ela todinha, desfiar ela todinha e vai emendar ela perninha por perninha, né, que é para fazer o novelo e tecer a bolsa. As mãos dessas mulheres produzem o que muitas vezes complementa a renda para garantir o sustento de famílias inteiras. O trabalho do Talentos do Brasil, programa criado oito anos atrás, é ajudar artesãs de 12 estados a vender a produção em feiras de todo o país. O programa oferece ainda cursos para ajudar as artesãs a melhorar a qualidade da produção e promove encontros com empresários para divulgar o trabalho dos grupos. Além das feiras propriamente ditas, onde é feita a venda direta aos consumidores, nós trabalhamos com rodadas de negócio, onde nós procuramos as associações de classe, né, entidades representativas do varejo, do atacado, enfim, de setores comerciais que trabalham com essas mercadorias e procuramos fazer a aproximação entre a venda dos grupos com essa demanda, né, através dessas vendas corporativas. As artesãs contam o que mudou nas comunidades depois da chegada do Talentos do Brasil. A gente teve como vender mais, com encomenda mais, né, a gente tem muito conhecimento fora, né, melhorou demais. As mulheres se sentem orgulhosas de produzir um produto que é visto no mercado brasileiro e fora também, né, Então o pessoal também gosta muito e é um orgulho para ela saber que a peça dela, alguém lá em São Paulo ou em Brasília ou no Rio de Janeiro, está vindo, está comprando. É um orgulho muito grande para a gente. O Salão Internacional do Artesanato começa hoje e vai até o dia 10 de novembro no Parque da Cidade em Brasília. Fica aberto das 11 da manhã às 10 da noite. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.